Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje a gente vai dar algumas pequenas explicações sobre a catraca chinesa. Primeira coisa é o ângulo que você tem, que vai ser formado aqui, esse tipo de um transferidor, e o índex que você vai trabalhando, 84, 96, etc. Pra você deslocar esse índex, você tem uma mola aqui, ó, tá? Você sobe essa mola, ó, e ela roda, tá vendo? Então, esse sistema de mola aqui, então, ela roda o índex. A gente também, como em outros vídeos eu mostrei, a gente não trabalha com ângulo quebrado. Mas um inscrito me passou uma coisa muito interessante, que ele coloca um inclinômetro aqui, ele bota em cima do marcador, com uma chapinha de metal, com duroepox e imã. Então, ele bota um inclinômetro aqui, e ele tira e põe, tá? Ele fez tipo um duroepox, assim, e ele tira e põe, e ele vai fazer o inclinômetro, vai dar os ângulos quebrados dele. Esse inscrito é do canal Eu Mesmo 777. Obrigada por ter dado essa dica. Muito legal. E ele coloca um inclinômetro, e aí a gente vai poder trabalhar com ângulo quebrado, que aqui nessa catraca você não trabalha, né? É próximo, mas não é uma coisa certa, tá? Altera um pouco as facetas, né? E você também tem aqui as velocidades, como eu já falei, tá? Coloca aqui, liga, ela tá desligada, tá? E você aqui nesse botão, você tem, aumenta e diminui a velocidade. Ela é fixa na bancada por esse sistema. E o ângulo que determina a faceta tá aqui, ó. Este ângulo vai determinando as facetas aqui. E o índex, ele vai virando, entende? Cada faceta dessa, ele vai virando. Então, é isso. O índex, ele vai virando as facetas. E o ângulo é este ângulo aqui, tá? São pequenas explicações que, às vezes, a pessoa não entendeu direito. Aqui você aumenta e diminui para o ângulo, certo? Aqui a gente chama de refino, refinar o ângulo, este de cima e este de baixo em sustentação, tá? Aí, então, fica a dica interessante aí do inclinômetro.